Item 31, processo 48.500.11.76.2010.54 Alteração do cronograma de implantação da eólica Dunas de Paracuru localizada no município de Paracuru, no estado do Ceará otorgada à empresa Ventos Brasil, geração e comercialização de energia elétrica SA Diretor-relator, doutor Edivaldo Santana, informo que há pedido de sustentação oral A eólica Duna do Paracuru foi otorgada por meio de portaria MMS 657 por ter sido vencedora do leilão de energia de reserva 03-2009, realizada em 14 de dezembro Em 28-06-2012, a Ventos Brasil protocolou carta aos cuidados da SFG requerendo reconhecimento do atraso nas obras de ponto de conexão por parte da COEL se isentando a requerente de quaisquer rebatimentos de energia previstos com o trato de energia de reserva CER Em 21-12-2012, por meio de despacho, a usina foi autorizada pela SFG para iniciar a operação comercial, portanto é um parque eólico já em operação Em 8-12-2013, a interessada protocolou carta aos cuidados da SCG em que solicitou a alteração do cronograma de implantação da usina Em 9-7-2013, a SCG fez análise do assunto e concluiu o favoramento pela emissão de alta autorizativa mediante nota técnica 235 A resolução foi analisada e chancelada pela Procuradoria-Geral e o relatório A sustentação oral será feita pelo Dr. Antônio Eugênio Gadelha Vieira Filho representante da Ventos Brasil de Ação de Energia Elétrica S.A. Bom dia a todos Como bem ressaltou o Dr. Edvaldo Santana em seu relatório Este é um projeto eólico que já se encontra em operação comercial desde 22 de dezembro de 2012 Inicialmente esse processo, esse projeto estava contemplado foi contemplado pelo Leilão de Energia de Reserva de 2009 com início de operação comercial para 1º de julho de 2012 Por motivo de atraso na conexão do parque imputável à concessionária Esse parque não conseguiu entrar em operação embora tivesse a sua obra toda concluída em junho de 2012 O que foi motivo de um processo que encontra-se em tramitação junto à SFG Não obstante, esse processo, devido às suas vindas e vindas enfim, os argumentos que foram apresentados pelo SFG foram algumas vezes contra-argumentados pela empresa Em fevereiro de 2013 a Sociedade Ventos Brasil que é detentora do parque do Paracuru entendeu por ingressar com um outro pedido de postergação do prazo do cronograma de implantação embora já estivesse em operação argumentando em especial quatro motivos O primeiro referia-se à questão do atraso na emissão da otorga pela ANEL O segundo, a razão do atraso argumentado referia-se ao atraso na assinatura do contrato de energia de reserva pela CCE O terceiro item argumentado foi também o atraso na emissão da licença de instalação do parque E por fim, foi também argumentado a questão do atraso na conexão que estava sobre análise em outro processo Em análise deste pleito a SCG emitiu uma nota técnica onde aceitou os dois primeiros argumentos relativamente ao atraso na emissão da otorga e no atraso da assinatura do CER entendeu que o atraso imputável ao poder público seria de 218 dias Esse prazo seria inclusive superior ao atraso efetivamente incorrido pelo projeto do ONG Paracru que foi de 174 dias Então, a nota técnica emitida pela SCG comprova realmente o atraso do cronograma em operação comercial e determina esse novo início de operação comercial para 22 de julho, de dezembro de 2012 Então, o requerimento por meio desse processo ele pedia em especial a postregação do início de operação comercial bem como a postregação dos 20 anos do contrato de energia de reserva É bem importante ressaltar que esse processo ele foi uma alternativa ao processo que discutia o atraso na conexão por parte da imputável pelo entendimento da geradora à concessionária e que esse processo ainda se encontra em grau de recurso em análise por parte da SFG Não obstante, o processo o tema que nós estamos a discutir agora é exatamente a postregação o qual nós pedimos o voto favorável e a catação desse pleito uma vez no sentido de não ter de não ver o parque prejudicado por o fato que não é imputável a geradora Obrigado Procuradoria Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria Trata-se da análise da ocorrência e da exclusão da responsabilidade da Avento Brasil Geração e Comercialização na Geoelétrica se apelou atrás no cronograma de implantação da central geradora eólica Dunas do Iparacuru Cumpre observar que a eólica já está em operação comercial desde 22 de 12 de 2012 Assim, a análise da solicitação se restringe à avaliação do enquadramento dos fatos apresentados por interessados nas hipóteses de excludente de responsabilidade Para justificar o pedido o empreendedor apresentou quatro argumentos Atrás na emissão da autógrafa pelo MME Atrás na assinatura do CER Atrás na obtenção de licença ambiental Atrás das obras da reforça da subestação Umarituba da Coelci Autorizada alega que houve atraso de 94 dias para a emissão do ato de autógrafa pelo MME A data original seria 24 de 2010 mas a autógrafa só foi publicada em 23 de 7 Esse atraso teria configurado obstáculos para a assinatura do CER para a confirmação da adesão da requerente da CCE para o início do procedimento da obtenção da licença ambiental e para a apresentação da carta consulta para fim de financiamento Convém destacar que segundo a SCG a requerente cumprir os prazos para apresentar os documentos de constituição do consórcio de recolhimento e garantia de fiel cumprimento estabelecido no edital Juntamente com o atraso referente à publicação da autógrafa o atraso da assinatura do CER também foi objeto de pedido de excludente responsabilidade do empreendedor Com base no cronograma dos eventos do leilão a assinatura do CER deveria ocorrer até a data de 27 de 4 de 2010 No entanto os contratos firmados com a Ventos Brasil com a antiga consorciada em inversão de permanência só foram assinados em 16 de 12 de 2010 e 17 de 2 de 2011 respectivamente Além disso de acordo com as informações prestadas pela CCE por correio eletrônico o período foi consideravelmente maior ocorrendo atrás de 296 dias subtraindo esse período também é aquele causado pelo agente que corresponde a 172 dias desde que o período de atraso imputável exclusivamente ao poder público foi de 218 dias segundo nota técnica da SCG dessa forma a SCG considerou razoável conceder excludente responsabilidade do aprendedor pelos dias de atraso na obtenção da autórgata e na assinatura do CER não atribuídos a ele mas sim ao poder público a empresa argumenta que houve atraso de 24 dias na obtenção da LI causado por dificuldades inesperadas para a conclusão dos procedimentos de licenciamento ambiental além disso após a realização da audiência pública a SEMAS emitiu parecer técnico desfavorável à renovação da LP diante disso a Vença Brasil ingressou com um pedido de reconsideração no órgão ambiental que em 28 de 6 de 2011 emitiu um novo parecer manifestando favorávelmente à renovação porém foi exigido a aprovação do empreendimento pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente então a aprovação por meio de audiência pública correu somente em 8 de 4 de 2011 após a emissão da LP a empresa ingressou de imediato com o pedido de LI sendo esta emitida em 24 de 10 de 2011 no entanto vale ressaltar que o cronograma de implantação da usina é proposto e de exclusiva responsabilidade do empreendedor que deveria considerar todos os riscos para a implementação do empreendimento dessa forma a SCG indiferiu a solicitação de alteração do cronograma baseada nesse motivo ou seja na obtenção da LI as obras da subestação a SCG pela nota técnica 22 analisou a solicitação do evento do Brasil e reconheceu ou não a responsabilidade no atraso da distribuição da COELC segundo a SCG apesar de o agente pretear o reconhecimento de conclusão das obras em 1 de 7 de 2012 não haveria como ser reconhecida a conclusão em data anterior a 22 de 12 de 2012 esse tema ainda estaria em discussão no âmbito da SCG dado que a empresa apresentou recursos administrativos contra essa opinião da SCG e esse caso não está sendo objeto aqui de discussão diante do exposto apesar da SCG entender que houve responsabilidade compartilhada entre a distribuidora e o acessante em relação ao atraso nas obras da SCG não se pode negar que houve atraso por parte do poder público em relação à emissão da UTOG e assinatura do CER fato que ocasionou obstáculo ao cumprimento do cronograma de implantação inicialmente previsto dessa forma dos 390 dias de atraso total ocorrido durante o processo será reconhecido como imputável ao poder público 218 dias como recomendado pela SCG como atraso na entrada da operação comercial do empreendimento foi de 174 dias ou seja a empresa disse que esse atraso não foi por conta dela e sim da COEL aquela outra discussão e o atraso imputável ao poder público é superior a esse valor a SCG concluiu pelo reconhecimento excludente de responsabilidade nesse período sem prejuízo de eventual aplicação de penalidade pelo desculpimento do cronograma original a ser examinada em processo específico aí a penalidade da 63 por atraso de obra se é que dependendo da discussão lá no outro processo dessa forma a SCG a exemplo de casos anteriores recomendou que a data de início do suprimento previsto no CER seja postergada de modo a coincidir com a data proposta para a entrada de operação comercial dos empreendimentos que no caso é 22 de 12 de 2012 diante do exposto do que consta do processo voto por reconhecer o período 72 dias de atraso da entrada da operação da eólica duna de Paracuru como excludente de responsabilidade por ato do poder público e consequentemente deslocar o início do suprimento previsto no CER associado à participação da estragemã do número 3 de 2009 para 22 de 12 de 2012 é o voto em discussão só uma questão Edvaldo estou entendendo aqui que a gente está considerando aquele período que está estabelecido no edital de leilão como data para a dutê outorga e data para a assinatura do contrato ele estabelece uma data e a gente está considerando aqui o prazo que transcendeu essa data ou seja a diferença entre a data do edital e a data em que o fato ocorreu que remonta aos 218 dias como a empresa precisa de 172 logo o prazo inferior a gente está reconhecendo agora só uma observação a gente tem aqui como prática até por uma questão operacional é adotado que esses contratos sempre iniciariam no primeiro dia útil do mês subsequente então como ficou 22 de dezembro seria 1º de janeiro de 2013 ok embora a data oficial de entrada de operação tenha sido 22 de 12 foi o despacho da SFG mas o CER eu acho que não tem problema eu tenho que ver com a SEM isso foi uma recomendação da SEM que a gente tenha praticado aqui no colegiado no CER mas nesse tipo de contato na verdade ele já entrou em operação é como? nesse caso aqui ele já está em operação desde aquela data não sei se esse problema contabilizar o CER pois é mas eu digo já foi contabilizado vou verificar isso aí para ver se tem alguma mudança mas acho que não se for necessário coincidir com a data do primeiro dia como o André está dizendo ok em votação voto com o relator também voto com o relator proclama que a editora decidiu por reconhecer o período 172 dias 3 dias atrás na entrada em operação da eólica Dunas de Paracuru com uma excludente responsabilidade por ato do poder público e consequentemente deslocar o início do suprimento previsto no CER associado à participação da central geradora no leilão 03-2009 para 22-12-2012 ou a depender da análise que o doutor vai fazer eventualmente 1º de janeiro de 2013 próximo item 3º de janeiro